Como ninguém quer errar no presente, já é bom começar a busca. Sapato é uma coisa que para a mulher, principalmente, costuma agradar. Sapato é tudo de bom. Quando mais tem, mais quer. Roupas também estão entre os itens mais procurados. Mas entre tantas opções, o que levar? Eu falo para as peças mais versáteis, como camisetas, t-shirts, as terceiras peças, como kimono, algo assim, acho que é bem bacana. Não tem erro. Não tem erro. Itens de decoração servem tanto para homens quanto para mulheres. Já um porta-joias pintado à mão ou um livro de receitas podem surpreender a vovó. Agora, se a grana está curta, você pode você mesmo fazer o seu presente. Tem muito material à venda para isso. Dá para ser bastante criativo. Além de economizar, ele ganha um outro significado. Mostra para a pessoa o quanto você se esforçou para dar o seu melhor. A internet está cheia de tutoriais e ensina também como caprichar na embalagem, o que pode fazer toda a diferença. Para fazer esse exemplo aqui, eu usei o papel craft para embrulhar. Para criar essa estampa aqui de bolinhas, eu fiz uma coisa muito simples. Eu peguei guache vermelho, coloquei num potinho e usei essa ponta aqui da borracha do lápis. Então, eu fui carimbando no papel e com isso eu criei essa estampa. Peguei alguns raminhos de folhas aqui para enfeitar, enrolei com um barbantezinho, fiz uma tag e pronto. Está pronto o embrulhinho. A Zezé vai explicar como fazer uma lembrancinha bem interessante. Um paninho para limpar joias para tarim geral. Você vai precisar de um litro d'água, meia xícara de amônia, um quarto de xícara de um polidor de metais e uma colher de glicerina. Basta encharcar a flanela nessa mistura. Mergulha a flanela na mistura e deixa saturar bem, tá? Molhar bem aqui. Bem encharcado. Bem encharcado. Pode até deixar uns cinco minutinhos. Depois de secar, você pode cortar e embrulhar como quiser. É unissex, né? Tanto o homem, tem homem que adora colocar no bolso para limpar os óculos, limpar o visor de celular, a aliança, né? E para as mulheres nem se fala, né? Que é cheia de bijuteria, de colares, de semijóia, ouro. Então limpa. Então não tem quem não goste, Fernanda. Todo mundo gosta. Olha, dá até para não só presentear, mas às vezes até ganhar uma graninha extra, né?